Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou a Érica, bancária do Bradesco, secretária de formação aqui do Sindicato, e esse é o resumo da semana. Começou ontem, dia 11 de maio, a Feira Nacional da Reforma Agrária no Parque da Água Branca. O Sindicato dos Bancários foi uma das entidades convidadas. Para você conferir a programação da feira, que está repleta de atrações incríveis, basta acessar o site do Sindicato. O evento vai até domingo. E você que é bancário de Santander, presta bastante atenção que tem muitas CIPAs rolando nesse próximo período. O Santander iniciou nesta segunda-feira, dia 8 de maio, o processo eleitoral para CIPAs da gestão 2023-2024 para Torre, Radar, Edifício Central e Geração Digital, o GD. O período de votação, que também se dará através do portal RH, CIPA Eletrônica, está programado para ocorrer a partir das 9 horas do dia 24 de maio. Bancários e bancárias que queiram se candidatar ao mandato de CIPA e tiverem alguma dúvida, devem procurar seus dirigentes sindicais responsáveis por seu local de trabalho. Para você que ainda não é sócio e quer ficar, e se você tem colegas para apresentar, eu tenho uma novidade bem legal para vocês. O Sindicato dos Bancários de São Paulo fez uma permuta com a ONODERA Unidade Ipiranga para trazer uma vantagem exclusiva para quem se torna sócio da entidade. Entre a próxima segunda, 15 de maio e o dia 30 de junho, quem se associar ao sindicato e também quem apresentar um novo sócio para a entidade, concorrem a um voucher para tratamento estético gratuito para ser utilizado exclusivamente na ONODERA Ipiranga. Os serviços contemplam limpeza de pele, spa day, esfoliação corporal, shiatsu, ono relax ou ono reduce. Demais, não é mesmo? Tenho duas dicas de cursos super legais para vocês. Você já ouviu falar em metodologias ágeis? Em parceria com a Faculdade 28 de agosto, o Sindicato está lançando um novo curso online e ao vivo, o Metodologias Ágeis para Gestão de Projetos. São quatro encontros, 23, 25 e 30 de maio e dia 1º de junho, sempre às terças e quintas, das 19h30 às 21h30, nos quais serão apresentadas boas práticas da gestão de projetos, com ênfase em ferramentas como o Scrum. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de maio e é claro que bancário e sindicalizado paga menos. Corre lá no site spbancares.com.br e garanta já sua vaga na turma. Importante falar para vocês que a gente está com inscrição aberta para a próxima turma presencial da certificação CPA 10. Você sabia que os alunos da Faculdade 28 de agosto têm mais de 90% de aprovação? Isso se deve à infraestrutura oferecida pela instituição e pelo excelente corpo de professores. Por isso, se você deseja investir na sua carreira profissional no setor financeiro, essa oportunidade é para você. Estão abertas as inscrições para a nova turma do CPA 10. As aulas serão do dia 20 de maio ao dia 3 de junho, com aulas ministradas presencialmente aos sábados, das 9h às 16h. Acesse o site spbancares.com.br e faça já sua inscrição. E esse foi mais um Resumo da Semana. Não esquece de entrar em contato com a gente nos telefones que estão aparecendo aqui no vídeo e de seguir a gente também nas redes sociais. Em todas elas, a gente está com o SP Bancários. Vejo vocês qualquer hora dessa, tá bom? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho